Me diz o que é que eu faço, se ela lê pensamento Me diz o que é que eu faço, desse jeito eu não aguento Tem coisa onde não foi, tem coisa onde não tem E eu aqui sozinho, sem você não sou ninguém Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Gente eu tô aqui pra mandar um abraço pra todo mundo que tá participando da Maratona Virtual do Orgut Eu tô acompanhando, obrigado de coração pelo carinho de vocês Pelas boas, vamos ver mais, vamos lá Vamos com ele, tchau